Música Vou fazendo uma rima Sabe que eu rimo aqui na disciplina Hoje o meu primeiro nome vai ter cinturão Vai ser só que a briga aprisionada é minha mochila Não tô entendendo mais nada dessa obra-prima Mas aqui já tem o cego, mudo e sonda na cena Então tô te falando Essas três caveiras Vai rolar cabeça, vai explodir outros seres humanos Na verdade, mano, eu já vou chegando Agora eu mando você se flutir Você tá achando que você é cego Mas o Pia é cego, eu que não quer ver Se liga, moleque, agora chegando O Flavinho já cado ao seu fim E você é cego, eu sou demolidor Você não tá vendo que você é muito ruim Só que você é trago nessa batalha Sabe que agora, meu mano, deixa eu falar E eu te fude, MC, que ele chega na batalha E tá vendo que eu quero rimar Sabe que eu chego nesse 20 Você falou que é demolidor, mano, eu sou Faço o tempo, você é que é façor Na verdade, eu sou pedreiro, eu sou Pegar agora, contra o pão Fala sobre ser cego, mano Você sabe que eu te amasse sempre hoje O papel é diferente, beleza, tá no olho de quem vê E a arte tá no ouvido de quem ouve Essa é a diferença, essa é a gente Mano agora, então segura essa punchline Eu posso ser cego, posso ser sonhos Eu tenho coração e não vou fazer freestyle O pior é aquele que não consegue ver Se liga que eu vou dizer Mas quem tá rimando na base de trapéu de HC O pior cego é o que não consegue ver Mas você sabe que eu faço a prece Só que seu talento, eu não veria Meu irmão nem se eu quisesse Você falou que nós é cego Só que rimando agora pra te pá Só que você esqueceu que o freestyle é a rima Você sabe que é a luz que sempre me guiará Sabe que eu faço o freestyle chegando Agora você sabe que eu tô te matando Faço o freestyle, você tá fugindo, é meu mano Rimando, eu tô te esclachando Eu sigo com o meu sentido, eu tô salvando O ser humano nessa batida, ele tá sofrendo Pode crer, eu sou o cego Livre ele, eu sigo tudo, eu respeito Então vou te falando Irmão, aqui já quero salvar Você tá depressão Porque depois não quero que você se matar Quem que cê tá falando de outro fruto Não é outro fruto, é fruto Ninja, pode pá Já que cê é frutinha Sou o ninja mais bravo de porno Eu vou te patear Então cê não consegue ver Moleque, agora eu faço fim Isso aqui não é pra ver Porra, isso é hip hop E é pra sentir Só que você não fazia que eu senti Sabe que agora já vi os pencei Pode chamar de cozinho Madara, de mato o revinho Pegar o fozinho e vencer Pegar o beat que eu faço Ó, sabe que agora moleque Cê exalta Três, três, três Vamos atascar e cortar pelas caldas Ei, 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 ei Mano, que eu chego Que mano fazendo bagulho Aqui nessa levada O que a raposa tem de calda Esse mano manda de decorada Ei, quando chega Eu tô fazendo saco E o que tá encierto Aqui nesse meu estado Falou de pisar Eu não sou milp Mas pra vocês Tá embaçado É o que manda de decorada Mas eu tô com o meu freestyle E agora com certeza Mato nessa caminhada Mano, fala das caldas Mas na verdade Você que é um escroto Fala das decoradas E o que você tem de drag É o que você também tem De rima dos outros É, salva de palma A pro seu nec Nossa Não, não, não Não, não Não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bate esse cara no trap Bate esses cara no trap Bate esses cara no trap E, ei, ei Querem te Bate esses cara no trap Bata esses caras no rap Bata esses caras no track Falou que a luz te guiará Mano, eu boto o assunto em falta Claro que a luz não te guiará Porque eu acho que sua morte vem dando no salta Truta, tem que entender que eu faço uma rima Agora que é rara Sua morte vem dando ilusão É mais em se enxergar porque vai na sua cara Ei, 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 ei Mano, você não tem no track Todo mundo viu que nesse papo você é aprendiz Todo mundo viu que eu tenho de trade Eu só pro rock, tem de nariz Mano, você mora agora, pede o par Que ele sobressai E chamou de super jovem que ela olha E não, seu nariz vai errar Esse mano tá fazendo minha super cap Mas vocês, moleque, você não passa nenhuma visão desse merda Não vou te falar que o Gomeps Não vim aqui pra salvar Porque minha visão desse mundão É salvar o povo da depressão Mano, você quer vida no Luiz Alta Você é maleta do que tartaruga Da luz alta é coisa de polícia E de polícia sou acostumada na fuga Então chega no Luiz Alta Posso de casa atreve Se eu tô vendo uma cara Já tô chegando lá Toda luz aqui do estômago Pare de gracinha Que aqui a casa cai Cê tá foda de polícia Cê pode respeitar seu pai Você falou que a fuga é gorda, meu mano Você falou que ele não existe cara Se você der barulho é da fuga Basta toda essa privada Vem, tá louco Ó, 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 ó Ó, ó, ó Cê falou que é morte e tá vindo no meu encontro Só que, mano, eu comecei e vou te informar Se é a morte e vim no meu encontro Puxa ela de lado e ensina ela a rimar E sabe que eu chego rimando agora Vem com pistola e vê cê tá fudido Vem com pistola e vê cê tá fudido Vem com pistola e cê tá sentindo Galena cê não passa de mim e de Você ensina a rimar? Então! Faça pistola e aqui me acompanha Mas você nem sabe rimar Quem fala que cê sabe foi sua mãe? Pisa! Você quer estudar? Só que cê tem que aprender Vai! Mas ela só fala do que acha que chega aqui E acha que faz beleza Pelo menos ele escutou a coroa dele Enquanto isso, você foi iludido No fim das contas, é melhor acreditar na coroa do que nos falsos amigos E aí? Tanto entender agora, mano, que eu frio É no salto ou só o sol É no redor ou só nos brilham Eu sou um cego lá ladrão Que bateu na morte a banda pro inteiro Então vou falar de meu castelo Vou mandar esses quatro Mas vou falar a verdade É quadro negro Que foi um passado ultrapassado nesse momento Realmente, mano, foi a mãe dele que falou então Já tá suave Porque não esqueça que a única opinião É aquela que já vale Então cê fica ligeiro, moleque Porque agora eu vou te falar Falei de vale, moleque Cê fica ligeiro Porque o Flavinho vai te enterrar Só que você é muito fraco Sabe que agora a mulher cria trilha Como que cê foi lá da minha cavale Aquela vaga de bota que matou agora essa mira Deixa eu falar um bagulho Sabe que agora a rima tá bacana Seu freestyle nunca foi diamante Porque eu nunca vi ele saindo da rama Só que cê sabe que não é meu parceiro Cê sabe que você é super onze Só que se eu otário não é mano Meu rap não é diamante Meu rap é tipo bronze Só que eu faço freestyle Faço rap aqui com amor Cê tem que lembrar que não é diamante Cê tem que lembrar que não é diamante Mano é bronze É honra do trabalhador É mano Bagulho doido hein Aí Vamos pra votação Pra ver o que vai dar essa parada E só pra avisar antes de tudo mano Se der terceiro round Escolhe um só E vai um só Um contra um Certo mano Então vamos Pra votação Que aqui é só três que ganha E os outros três apanham Começou aqui Vamos aqui E quem acha que o GHC O Sécula E o Doido Foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o Jaiop O Flavim E o HS Foi mais criativo no segundo Faz barulho É salva de palmas Os moleque é V mano HS Jaiop Flavim Próxima fase Tchau